O Centro Cívico da Freguesia de Rebordões Santa Maria, no Conselho de Ponte de Lima, vai ser requalificado numa intervenção de cerca de 115 mil euros. O cemitério desta freguesia vai ser ampliado e vai ser criado também um espaço para estacionamento. Esta é uma requalificação de um centro cívico, eu diria de uma parte do centro cívico, porque ele foi já objeto de requalificações ao longo dos anos. E estamos a falar de duas obras, uma que é da responsabilidade da Junta de Freguesia, mas que tem a compartilhação a 100% do município de Ponte de Lima, no âmbito de um conjunto de critérios de atribuição de apoios financeiros para as Juntas de Freguesia, que tem a ver com a ampliação do cemitério paroquial, tendo em conta que o atual já não tem capacidade para mais sepulturas. Aproveitámos esta circunstância e o facto de também a Junta de Freguesia ter adquirido um terreno que permitiu, por um lado, ampliar o cemitério e, por outro lado, também ter um espaço de estacionamento público, que permitiu uma redefinição dos assédos àquela zona. E achámos que era importante também, dentro dessa política de requalificação dos centros cívicos, podermos fazer aqui um investimento do município de Ponte de Lima para ali ter alguns lugares de estacionamento e um acesso condigno para este espaço. Uma obra ansiada nesta freguesia que tem cerca de 1.050 habitantes. É um projeto importante para quem visita a Roberdões Santa Maria e para os moradores que visitam o cemitério e vem sendo planeada desde o meu início de mandato, já que sou o segundo mandato, mas no primeiro mandato já tenho planeado esta obra. E agora chegámos a este ponto da obra, graças aqui ao Executivo Municipal e à pessoa do Sr. Presidente, que me tem ajudado na conquista do terreno, que cumpriu o terreno, a Junta. E eu acho que é uma obra muito importante para mim e para o povo de Roberdões. Mas, pronto, eu sinto-me feliz por concretizar esta obra. A obra deverá estar concluída no final do mês de maio de 2021. A obra deverá estar concluída no final do mês de maio de 2021.